A grande festa começou logo pela tarde no Art Club com uma das surpresas desta edição, o Mercadinho de Horrores. Uma esplanada com banda sonora do WEG deu lugar à iniciativa que promoveu projetos e marcas portuguesas na área da fotografia, do design, da joalharia, da ilustração e da banda de desenhada. O espaço foi-se preparando para a noite, uma verdadeira maratona de bandas sonoras de filmes dos anos 60 até aos dias de hoje. Uma viagem conduzida por Nuno dos Tornados, André Tentugal, Mr. Teaser e por um duelo amigável entre Schizofrenic Records e Lovers and Lollipops. Música O concerto do José foi um momento alto da noite. Um espetáculo inflamado de rock, groove e funk que encheu a sala principal do Art Club. O concerto do José foi um momento alto da noite.